Você que tá disparando, né? É. Já andei. Eu consegui. É, pô, você passou por mim? Não. Ele tá saindo pela amiga. Já era, já era. Relaxa. Relaxa. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the just may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields. And in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Never give it. Never, 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 never. In nothing, great or small, large or petty, never give in, except to convictions of honor and good sense. We shall see you next time. 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 Estou acima das nuvens O que? Estou voando paralelo com o inimigo Ele é muito devagar, droga Ele subiu, perdeu velocidade Explodiu um Explodiu um? Pegando fogo Pega os da esquerda ali Ok Passaram Pega os da esquerda É, ele está atirando em você Mantém Helio, Mr. Alüen Tive outro Helio, Mr. Alüen Beleza Helio, Mr. Alüen Vocês viram, um avião do inimigo foi espalhado Acertei Vocês viram, um avião do inimigo foi espalhado Não, avião do inimigo foi espalhado Um avião do inimigo foi espalhado É você atirando nesse? Boa Eu vou voltar nele Tô vindo com mais velocidade BF-109 É, esse ai já tá fadado a morte Acertou? Tá acertando, mas... Minha nos motores, lembra? Cuidado! Explodiu, sai daí, sai daí Um avião do inimigo foi espalhado Tá pegando fogo Já era, já era Tá voando ainda, mas... Não, já era, já era, relax Tem uns BF, quer dogar com eles? Puta, eu só tenho, eu não vou ter canhão Não, tudo bem Onde eles estão em relação a gente? Tá nas nossas 5 horas mais ou menos Ah, eu tô com o visual em um BF já, eu acho Acima ou abaixo da nuvem? Acima da nuvem Tô vendo também Tá nas suas 12 horas, 7 mil pés mais ou menos, eu acho É, tenho visual Acho que tô vendo ele Filha da puta, tá vindo hair on pra mim Sério mesmo Você que tá disparando né? É Já bate Foi por pouco Ele tá fumando, ele tá fumando Eu consegui, é, boa, você passou por ele? Não, 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 isso foi seus wingmen Ah tá De outra direção Tô, 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 tô na 6 dele Tá na 6 dele? Tô na 6, baixo Tô seguindo ele Ah não, então beleza Tá no controle Tá no controle Beleza Eu sou esse em cima Beleza Vou ficar no... De olho O que? Vou passar ele Tô lutando contra ele e contra o meu avião também Porque coitado, meu avião não tá aguentando Se quiser eu mergulho, eu tô logo atrás de vocês Não A não ser que tipo, você consiga não abater ele sem pôr eu em risco É, então Por isso que eu não mergulhei ainda Porque se... Não, peraí Você tem que sair daí É a porra Ah, não tem mais canhão, senão teria... Ai Tô pegando Acertei mais, mas não tá fazendo nada Ah, porra Eu tô indo embora Que que houve? Gasolina? É Se cuida aí Eu tô... Nossa, acertei vários tiros... Ah, ele tá acertando o amigo Pegou o amigo Pegou o amigo Acertei vários tiros Ele tá fumaça branca e fumaça preta agora Não sei como ele tá aguentando Foda Certo Aveiro Foda 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 Ó Foda 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 Que direção que eu tenho que ir? 310 eu acho É, tem outros inimigos aqui na minha frente Vamo lá Eles tão vindo com tudo pra cima da gente Acho que é eles É, o problema é que eles tão vindo atrás de mim, né? Não, continua subindo Ele não vai te pegar não O que tá danificado não te pega Pelo contrário, eu tô vendo o danificado vindo Putasso pra cima de mim Não, pode ir, vai embora Mantenha ai que você não Mantenha ai que vai dar certo Não inventa de... Não, eu sei Eu só tô fazendo uma dancinha com ele aqui Pra fazer ele perder energia É, cuidado Ah, se eu tivesse munição Só fica de olho no seu combustível Pra você não perder muita energia E não conseguir voltar pra casa Pronto, eu fiz ele dar uns... Seja avisado Um aeroporto de inimigo Já foi encontrado 2 Dallymandade 4 Dallymandade 9 horas Vamo lá, vamo lá Voltando pra casa Eu falei pro pessoal da... Eu falei pro pessoal da... Engage Bandits Cadê eles? Tem alguém Tem alguém... Tem um que tá... Que tá indo atrás do... Do bf Olha lá Olha o bf Do bf Nossa, nossa 1, 2, 4, telemanentro. Hum, meu combustível acabou. Consegue planar? Sim, sim, eu tô alto. Tem um BF colando atrás de você aí. Nossa, ele tá muito perto. Consegue manobrar? Sim, sim, sim. Você tá alto, né? Tô. 315. Nossa, ele tá atirando em mim. Ixi, sério? Nossa, ele atirou muito, né? Filha da puta, puta. É, foodbase. Mergulha, mergulha. Foodbase, ele estourou alguma coisa a minha. Nossa, mergulha pra tentar pousar na água. Ele arrancou a minha calda, eu tô em flat spin. Nossa. Ah, não vou conseguir sair desse flat spin. Nossa. Eu já localizei a base que a gente decolou. Eu vou pousar na água. Tô ca... saindo fora. Ah, que droga, eu não consigo ver você. Nossa. O outro BF que você destroçou a vida, ele tá lá dogando ainda. Nossa, que bom. Ah, não, ele tá sem motor, tá planando pra morte. Mas ele vai cair ou ele vai tentar voltar? Não, ele tá tentando voltar, mas vai cair na água. Ele tá 700 pés. Melhor é ele tentando pousar na água. É. Baixou os flaps. Eles pousam bem. É, só que na hora que bater na água vai cair, vai capotar. Sei que sim. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Nossa. Nossa, não deu nem chance. Picotou o Speed no meio. Nossa, o Speed tá caindo sem asa, pegando fogo. Que horrível. Só vê um explode. Perdeu a asa, tá pegando fogo. Uh. 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 Para, avião. Para de tirar. Para, avião. Para de tirar. Pousei. É só... Dar uma repintada na... Na... Só repintar um pouco debaixo da asa. Enfim, é isso. Consegui pousar. Perdi alguns amigos, inclusive você. É. Mas... Missão concluída. Depois a gente joga a outra, pode ser? Uhum. É isso aí agora. Valeu aí. É nóis. Tchau.